Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o KFH, turma Vamos começar eu, nós dois H-Man junto com o meu pai Isso aí, já gravei a primeira e a segunda parte Agora eu e o Arthur vamos para a terceira, certo? Eu vou apresentar o jogo para ele Vamos lá Música Música Eu sou o azul Então é o vermelho Já começamos na correria da terceira fase Acha os botões aí que se mexem Esse ataque é tu que está fazendo Achou o que tu faz? Tem ataque normal e tem ataque especial Ele só ficou correndo? É nessa fase sim Ai, correria Olha, tu pega as letras que vai aparecendo e vai ganhando os poderes Presta atenção que tu tem um ataque normal Tu tem um que pula e tem um especial Tá vendo esse especial é quando tu pega a letra Aqui pula É para ter um ataque Veio os de cima Veio os de cima Ataque só pula Ó, tu deu um soquinho Tenta dar um soquinho de novo Tem que esperar parar a correria tu não Tá prestando atenção que tu não é Aí ó, apareceu o soquinho, viu? Pega aquele B, pula ali naquele B Pula, pula Aí Agora vai, vai Tenta usar o que faz o ataque especial Correria louca Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo E olha que vem uma fase normal essa aí que pega a correria Aí, passamos da primeira área do terceiro estágio Agora acho que agora é normal, ó Vê se tu te acha aí, teu bonequinho vermelho Descobre o teu botão de soco Aqui é o 3 Isso, achou? Tu tem um especial Isso Ó, esse é teu especial, não gasta tudo Eu sei que tem como carregar o choque Ah, vai lá É o 9 men Eu sou o 8 men Eu tenho 10 men Não Calma, calma, não Presta atenção Better start Aí Ainda bem que ficha tem de sobra, né? É o tatu bola Esse jogo aqui tu não consegue ficar muito tempo parado Tu começa a correr quando veja que tem um monte de inimigo Como é que é o nome daquele tatu que vira o Ben 10 lá, o bola de canhão? Não É o... É, tem o bola de canhão e uma tartaruga Ah, então tá Esse aí é o bola de canhão, então Porque ele vira uma bolota Ah, vamos ver E também tem uma tartaruga lá que ele gira Eita preuva Olha as pernas As pernas, a mão de soada Ah, é Minecraft Manicraft 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 Por que Manicraft? Ah, porque tu tá pulando É, mas é todo jogo que tem pulo Ah, mas esse aqui é meio quadrado Ah, é que eu morri Nossa senhora Nossa especial aqui é porradão Olha, tá vendo uns monstros lá atrás Ele vai nascer em sondagem, hein? Ah, tá se matando? Vamos lá Vem, vem Vamos ver se vai ter o Shifo Não, só esses caras meio a meio aqui Ah, tá ali Eita Ah Vamos lá Vamos lá Ó Olha os predadores Vai dizer que parece os predadores do nosso outro jogo do Animus Ih, murchou Ih Era inflável Pega o L, pega o L L Isso, agora tu vai ter o meu vidro, vem Ó o Life Vai vir mais esses meia meia e mais os predadores E dispara bomba e era isso Vem, vem Vem, vem 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 Se murcha Se murcha Se murcha Desembucha Cadê? Murchou Murcha Se murcha Se murcha Eita Que bichinho chato esse aqui que se divide As calças é mais forte que a cabeça Olha só o Naruto Olha só o Naruto, ó Ah, vamos lá Ai Que isso? Cachorrinho? Cachorrinho não, é o tamanho do bicho Será que é o boss? Eu acho que é aquele dinossauro lá do Pokémon Os bichos explodem e começam a murchar, são tudo feitos de... Tudo inflado Tudo inflado Eles enchem com a boca e... Pfff Ó, terceira fase Acho que mais essa aqui a gente passa desse terceiro... Ih, tem zumbi, olha aqui Zumbi Walking Dead pegando Não, Jason Jason Tchu 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 Vem vindo Deixa eu juntar mais Vem vindo Eita Deixa eu ir daqui bicho Ah, o poder está infinito agora Meu Deus, esse zumbi é muito chato Vem vindo, vem vindo Deixa eu juntar mais Nossa, olha onde eu estava Aí, agora sim Agora está maneiro Está cheio dos bichos Eu sou o Superman Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá que estamos abrindo caminho Pula 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 Beleza Vamo lá Tchau 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 vamos lá tchau não sabe o poder do infim pega aquele oi isso tô usando teu especial, só que pra morrer tchau, oi olha que era morrer vem, vem, vem iupi, iupi ah, um inimigo estranho aqui né aham, sou zumbi sai, sai, sai aí foi ela estava na vizinha ruim de ser ai caramba ai cai esse monstro aqui, vamos lá opa isso, vamos lá estamos entrando numa base secreta aqui, vamos ver perigo, ah o chefão kuzuma vamos lá é o charuma vamos lá ganhados kuzuma ele é fraco ele é chefão, nem começou a apelar ainda aqui não é fraco é, não é fraco não é fraco ele já está com três pontos de vida ai ele está um ponto de vida falhou já murchou já murchou passamos a terceira fase quatro áreas cada uma delas agora vai começar a quarta mas a quarta vai ficar pra um outro vídeo né o que o pessoal tem que fazer pra ter a quarta parte deixa esse like aqui no canal e deixa nos comentários se você está curtindo deixa um feedbackzinho positivo se não está curtindo não dá deslike manda nos comentários que a gente dá uma melhorada tá fica com a gente se inscreve no canal e se inscreve no canal do meu pai de história isso aí muito importante dá aquela força e tchau tchau pessoal tchau